Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E no vídeo de hoje eu vim trazer pra vocês perfumes mais vendidos de um boticário. Esses perfumes, gente, são perfumes que eu selecionei aqui na minha coleção. São perfumes que vendem muito rápido, muito procurados nas lojas, nos sites. É aqueles perfumes que sempre estão em kits, em dia das mães, em dia dos namorados. São perfumes também que quando entram na promoção são os primeiros a serem esgotados. Sabe aqueles perfumes que as pessoas mais procuram? Então, vou mostrar pra vocês todos eles que eu tenho aqui na minha coleção. Vou começar mostrando pra vocês um aqui que é muito, muito querido. As pessoas amam demais. É um perfume que se você não tem, você conhece com certeza alguém que tem esse perfume. É um perfume assim muito, muito queridinho, que é o Florata Red. Esse perfume é um perfume que é inspirado num perfume importado, que é o Good Girl, da Carolina Herrera. E as pessoas amam demais, demais mesmo esse perfume. É um floral, um floral adocicado, muito, muito chique. Ele é maravilhoso esse perfume. Gente, que delícia. É um dos perfumes mais vendidos de um boticário. Sempre quando ele entra na promoção, ele esgota assim do dia pra noite, tá gente? Às vezes você chega na loja e nem tem mais. Você vai na loja no primeiro dia da promoção, você chega lá e não tem mais. Sempre é assim, tá gente? Eu lembro que quando eu comprei esse perfume foi exatamente assim. Eu tive que mandar mensagem pra menina uns dias antes pra poder ela reservar pra mim. Porque eu vi que ele ia entrar na promoção pra eu conseguir pegar ele. Porque senão eu não teria conseguido pegar na promoção. Então é um que sempre quando ele entra na promoção, ele esgota muito rápido. Por ser um perfume muito querido, por ser um perfume muito amado pelo público, né gente? Ele é maravilhoso. O próximo que eu vou mostrar pra vocês é outro também, gente. Que quando entra na promoção, ele é uma loucura. Porque ele é muito, muito vendido. Ele é um perfume assim, muito querido pelas pessoas. E esse perfume é aquele tipo... Sabe aquele tipo de perfume que você vai... Em qualquer festa que você for, você vai encontrar pelo menos uma pessoa com esse perfume? Que é, gente, o Coffee Woman Seduction. Gente, esse perfume, ele é assim um... Acredito que um dos mais vendidos. Esse aqui é o mais vendido de todos que eu vou mostrar pra vocês aqui. Esse aqui, com certeza, é o mais vendido do Boticário, tá? As pessoas amam. Ele também é inspirado em perfume importado, que é o Fantasy da Britney Spears. Maravilhoso também, tá, gente? Amo demais, muito doce. No caso aqui, eu sinto ele mais doce do que o Fantasy, tá, gente? Mas ele é muito próximo ao Fantasy da Britney Spears. Que delícia de perfume. É um perfume que, se você não tem, você conhece com certeza alguém que tem esse perfume. Porque ele é muito, muito querido. Ele é um perfume, assim, que as pessoas é apaixonada por ele. Que ele vende muito fácil. Se tiver promoção, então, nem se fale, né, gente? O próximo que eu vou mostrar pra vocês, esse aqui, gente, é clássico, assim. Todo mundo conhece, tá, gente? Todo mundo conhece esse perfume. Ou teve, ou tá na listinha de desejos aí. Ou é algum perfume que algum parente tem. Que é o Lily Tradicional. Esse aqui eu não poderia deixar de trazer ele de jeito nenhum. Porque, é, acho que ele e o Coffey estão, assim, bem iguais. São perfumes que, é, mais vendidos de Boticário. As pessoas amam demais. São perfumes muito queridos também. Muito raro entrar na promoção, né? Mas, assim, quando entra também é questão de segundos pra acabar também. Porque as pessoas é apaixonada por ele. É um perfume que ele é um pouquinho mais caro. Mas, gente, que delícia. Inclusive, ele é tão querido, gente, que a própria marca já diz, né? Que ele é um dos perfumes mais queridos de Boticário. Que, assim, a linha dele é enorme. Ele tem produto de cabelo, tem produto para pele. Tem mais perfumes inspirados, assim, em flanques, né? Que tem o Lode Lili, que tem a fragrância muito parecida. Tem o Body Splash. Então, assim, ele é um perfume que ele tem uma linha imensa pela quantidade que as pessoas procuram ele. Por ser um perfume, assim, muito, muito querido, né? E ele é muito gostoso. É um perfume muito versátil, que você consegue usar durante o dia, durante a noite. É um perfume elegante. Então, ele é muito, muito fácil de agradar. Ai, gente, eu sou apaixonada nesse cheirinho. E hidratante, então, tem vários, né? Várias texturas de hidratante com esse cheirinho. Então, assim, ele é um dos mais vendidos também, com certeza. O próximo que eu vou mostrar pra vocês é um bem antigo, gente. Ó, já faz anos que tá no Boticário. Acredito que é um dos primeiros que foram lançados aí no Boticário. Que desde então... Acho que ele não vai sair de linha, tá, gente? Pelo que eu vejo, essas pessoas falando dele, que gostam muito dele. É um dos perfumes, assim, que a gente tem quase certeza que nunca vai sair de linha. É o Tati. Gente, esse perfume, ele é muito, muito querido. Ele tem um cheirinho de lavanda bem refrescante. Ele vem já daqueles perfumes bem antigos, né? Então, assim, foi um dos primeiros ali que o Boticário lançou. Ele é maravilhoso. Esse meu aqui é na versão de 200ml, de tanto que ele é gostoso, tá, gente? Porque eu comprei o de 100ml e não durou nada. Comprei logo do grandão pra ver se dura, tá, gente? Ele é muito gostosinho. É um perfume muito, também, é muito procurado. Às vezes ele entra na promoção e quando entra, vai embora, assim, um piscar de olho. Porque ele é muito querido pelo público, sabe? As pessoas gostam bastante desse perfume também. O próximo que eu vou mostrar pra vocês aqui é dois queridinhos, amados, assim, por muita gente. O primeiro é o Egeodote, que não poderia faltar também. É um perfume muito, muito querido. Um perfume que vende muito fácil também. Um perfume que as pessoas amam. Também é considerado como um dos mais vendidos de Boticário. Por ser esse perfume docinho, com cheirinho de bala, maravilhoso. O meu ainda é naquela versão que tinha latinha, né? Hoje em dia não vende mais latinha, vende só ele. Mas ainda assim, é maravilhoso, né? Ele foi reformulado, está um pouquinho mais fraco. Mas mesmo assim, ele não perdeu ainda o gosto, né? Pelas pessoas, por esse perfume aqui. Porque as pessoas amam esse perfume. O próximo que eu vou mostrar pra vocês, que também é linha Egeo, é o Egeo Choque, gente. É outro também que ele já foi reformulado, deu uma enfraquecida ali na fragrância. Mas as pessoas não deixaram de gostar dele. É um dos perfumes também mais vendidos de Boticário, que é maravilhoso. Cheirinho de chocolate, com chantilly, tá, gente? Maravilhoso mesmo, bem docinho pra formiguinha. Esse perfume lindo aqui. Ai, que delícia. O próximo que eu vou mostrar pra vocês é o Liss Tradicional de Boticário. Gente, esse perfume foi lançado não faz tantos anos assim, né? Tem um tempinho sim, mas não tem tantos anos assim. Não é tão antigo quanto Coffee Seduction, quanto Lini ou Tati, né? Mas caiu no gosto do pessoal, né? Inclusive, ele tem vários flunkers depois dele. É um perfume muito gostoso, tem um cheirinho de pêssego. Ai, que delícia, gente. E ele também é considerado como um dos perfumes mais vendidos de Boticário. As pessoas procuram muito, as pessoas gostam bastante dele. E ele sempre está em kits, tá, gente? A maioria desses perfumes que eu estou mostrando pra vocês, eles sempre estão em kits de Dia dos Amorados, em kits de Dia das Mães, de Natal, tá? Porque são perfumes que procuram, as pessoas procuram muito. O próximo que eu vou mostrar pra vocês é o Secrets Black da linha Glamour. Esse lindinho aqui que tem essa meia calça. As pessoas olham pra esse perfume e imaginam um perfume super poderoso, um perfume bem noturno. E realmente, ele tem uma... A gente olha pra ele e a gente imagina realmente isso. Mas a fragrância é totalmente diferente, tá, gente? É uma fragrância bem, assim, calminha. Uma fragrância bem delicada, né? Então, ele não... Eu acho que essa meia arrastão aqui não tem nada a ver com a fragrância. Mas é um perfume muito querido. Um perfume que as pessoas amam muito. Hoje em dia não está mais nesse frasco. O frasco é diferente. Mas ainda assim, continua sendo um perfume muito, muito procurado. E que é muito querido também. Vende muito, muito esse perfume. O próximo que eu vou mostrar pra vocês aqui é outro super chique também, gente. Eu não poderia deixar esse perfume de fora. Que é o Elize Blanc, tá? Essa linha é uma linha muito refinada. Uma linha muito chique. Cara também, né? Assim como a linha do Lily. Que também são perfumes bem caros. E as pessoas procuram muito esse perfume também. De todos da linha. Esse aqui é o mais vendido que tem. Ele fixa, gente, no osso isso aqui, tá? Aquele perfume que fixa demais de todos. É o que mais fixa também. Vale muito a pena. Ele tem 50 mil euros. Mas o bichinho dura demais, demais mesmo. Então, assim, é um perfume que as pessoas amam, tá? É um dos mais vendidos, com certeza, da linha também. O próximo que eu vou mostrar pra vocês é um que também é bem antigo. Faz muito tempo, já que ele tá no Boticário, né? Foram, acho que, um dos primeiros aí que a Boticário lançou. Que é o Aqua Fresca. Esse perfume, gente, a minha família inteira tem. Sério. É... Teve um tempo que eu não queria nem chegar perto desse perfume. Eu não comprava ele de jeito nenhum. Porque todo mundo tinha. Ainda tem. Tá, gente? Toda a minha família tem esse perfume, tá? A minha irmã tem. A minha mãe, as minhas tias, as minhas primas. Então, assim, é um perfume que... Ele é... Ele cai no gosto geral, sabe? É um perfume fresco. Tem um cheirinho de limão. Ele fixa muito bem na minha pele também. E, gente, é o mais queridinho aí. Um dos mais queridinhos do Boticário. Né? Ele sempre entra na promoção legal. É... Ele, ano passado, se eu não me engano, ele estava na promoção. Ano retrasado também. Então, ele sempre tem promoções legais. E ele não é um... Quando ele entra na promoção, ele entra na promoção mesmo, sabe? Aquela promoção legal. Tipo, metade do preço. E não só pela promoção. Mas é um perfume que as pessoas procuram muito, sabe? Quando entra na promoção, esgota muito rápido. Então, é um perfume muito querido, né? Que é o Aqua Fresca. O próximo que eu vou mostrar pra vocês aqui também. Eu lembro que esse aqui estava na minha listinha há tanto tempo. Eu ia na loja. Eu ia na loja pra pedir pra menina separar pra mim. Ou pra poder comprar. Não tinha, gente. Não tinha de jeito nenhum. Toda vez que eu ia na loja, não tinha. Procurava no site, tá? E eu conheço... Eu tenho amigas também que estão à procura desse perfume. Não conseguem achar. Não porque ele foi descontinuado, gente. É porque as pessoas compram muito, tá? Porque as pessoas procuram muito ele. Que é o Golden Gardenia da linha Botica 214. Olha o meu como já está amarelado, gente. Ele não veio assim, tá? Quando eu comprei ele, ele veio num frasco bem clarinho. Inclusive, se você comprar aí o Golden Gardenia e ele não vim nessa cor, não se assustem, tá, gente? Ele vai ficar com tempo por conta da baunilha. É normal isso. De repente, você tem ele aí, comprou um fraquinho bem clarinho e o líquido ficou assim e você acha que estragou. Não estragou, tá, gente? A baunilha tem esse poder de deixar as fragrâncias mais escuras, né? Ele deixa mais concentrado. E ele está fixando demais, demais, mais. Gente, que delícia. Esse perfume, eu, sabe, ele me deu uma canseira mesmo. Porque eu fui várias vezes no boticário. Principalmente quando tinha promoção. Às vezes, ele não, geralmente, ele não entra muito em promoção. Mas quando ele entrava, assim, eu ia na loja lá procurar, não tinha. Às vezes eu até pedi pra poder ela reservar pra mim. Ela falou, ah, mas não tem. Foi se chegar, guardam pra mim. E nunca tinha, gente. Nunca tinha. Sério. Esse aqui eu consegui comprar num site, né? Que eu lembro que ele ia entrar na promoção na época. E eu fiquei acordada pra poder conseguir pegar esse perfume aqui, tá? Então, é um perfume, assim, muito, muito querido também. Muito vendido. Como eu falei pra vocês, ele não... A gente não acha, não é porque ele tá sendo descontinuado. É porque ele é muito vendido, tá? Maravilhoso. E por último aqui, temos o Capricho Be My Selfie. Que tem esse cheirinho de coco com baunilha. Maravilhoso. Ele é muito cheiroso, gente. Muito docinho. Ele é um dos mais vendidos também da Capricho. As pessoas amam de paixão. Então, ele é aquele perfume que esgota rapidinho também quando entra uma promoção. Sabe? As pessoas é apaixonada por ele, mas não teria como deixar ele de fora. Ele é muito gostoso. E esses foram os perfumes que eu selecionei aqui, que são os mais vendidos de Boticário. Eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Deixa aqui nos comentários. Falem pra mim se tem algum perfume na coleção de vocês, que vocês também acham que são aí um dos mais vendidos de Boticário, que eu vou adorar saber. Pra quem ainda não é inscrito, se inscreve no canal. Deixa o like de vocês. Compartilhe com os amigos, que vai me ajudar bastante aqui no canal. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau.